A prefeita de Onápolis, Cordélia Torres, entregou nesta sexta-feira 173 tablets de última geração para agentes comunitários de saúde. A solenidade ocorreu no auditório da Maçonaria 5 de novembro, no centro da cidade. Antes de receber os tablets, a categoria passou por um treinamento neste mês para aprender a manusear o equipamento. O aparelho será utilizado exclusivamente durante as visitas dos agentes comunitários para cadastramento, atividades coletivas e demais ações em saúde. A tecnologia de força, onde vai estar dando condições a esses agentes de trabalhar, é a ferramenta de trabalho. E vai estar dando à própria comunidade um contato para os próximos. Além de facilitar o trabalho, o tablet torna mais eficiente o cadastramento da população coberta pelos agentes comunitários. Através dele, é possível alimentar o banco de dados da área da saúde de forma ágil e precisa, fazendo com que a informação retorne em forma de recursos financeiros para serem utilizados na atenção primária. Os equipamentos entregues nesta sexta-feira têm o aplicativo Esus Território, um app do Ministério da Saúde próprio para que o agente comunitário realize registros, atividades e cadastramento da população atendida. De acordo com o secretário de saúde de Onápolis, David Souza, a entrega desses tablets faz parte do projeto da prefeita Cordélia para informatizar a rede de saúde do município. Uma ferramenta muito importante. Antes eles tinham que preencher um formulário em cada residência, um formulário de papel. E aí, quando se juntava uma quantidade, uma vez por semana, tinha que sentar no computador e fazer a digitação de tudo que já havia sido feito. Hoje, com o tablet, essa informação já vem em tempo real, vem segura, não tem perda de informação, o que facilita demais o trabalho deles. Segundo David Souza, os agentes de endemias também serão contemplados com tablets, que já chegaram no município. Mas antes de receberem o equipamento, eles farão um treinamento de capacitação, assim como aconteceu com os agentes comunitários. A prefeita Cordélia destacou que, além dos tablets, recentemente os agentes comunitários receberam uma série de benefícios, como auxílio-fardamento, progressão por formação e aumento de mais de 60% no salário, com pagamento retroativo há dois meses. Essa é a ferramenta de trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês vão contribuir muito para o crescimento do município.